Música Distante cerca de 150 quilômetros de Campo Grande, Maracajú abriga uma das mais tradicionais festas do estado. Sejam bem-vindos a festa na linguista do Maracajú. A festa acontece no Parque de Exposições da cidade e atrai gente de todo o estado e até mesmo de fora. Música A linguiça de Maracajú, que dá nome ao evento, é realmente saborosa e tem lá seus segredinhos no preparo e na hora de assar também. O segredo é uma carne de primeira, o capricho, cortada bem fininha a mão, sal, alho, pimenta caseira e uma pitada de laranja azeda. Fogão, fogo com lenha, fogo com lenha, capitão, jique e heroeira e não apertar, deixar passar devagarinho. Além da linguiça, essa é a mesma carne que nós usamos para as linguiças. Música Os restaurantes do Parque de Exposições lotados provam que essa delícia faz mesmo sucesso. Uma novidade da festa deste ano foi a realização do encontro de carros antigos, que antes acontecia em outra data. É a pedido do pessoal de fora, dos reliqueiros de fora, de São Paulo, Paraná, Campo Grande, que sempre solicitaram para nós fazer o encontro dos reliqueiros junto com a festa da linguiça. Até mesmo porque alguns não conheciam a festa da linguiça. Então, queria participar desse festival juntamente conosco e aí nós tivemos a ideia de fazer essa integração. Música Os veteranos sobre rodas chamaram mesmo a atenção. Além de ficarem em exposição, ainda participaram de um desfile pelas ruas da cidade. Eu fui dirigindo um Chevrolet Impala SS de 1967. O pedal dele é pesado, né? É Depois de uma pequena adaptação ao carrão de 38 anos de idade, saímos tranquilamente. Música Dirigir carros antigos é mesmo uma experiência diferente. Gostei. Bem interessante. Viaja no tempo. Pelas ruas da cidade, o barulhento e esfumaçado comboio de veteranos seguiu atraindo muitos olhares curiosos. No próximo bloco, vamos mostrar mais carros antigos e a animada prova de slalom e da maçã, que até eu participei. Música Música O encontro deste ano, que já está na sua quinta edição, contou com visitantes ilustres, como este simpático casal, que não mede esforços para estar entre aqueles que gostam de carros antigos. João Hestel, com seus 77 anos, que viaja sempre com a esposa Gleides Hestel, mostra sua paixão pelo seu Ford modelo T de 1929. Qual foi a história que mais te marcou com ele? Foi a aquisição dele, né? E quando eu cheguei em casa, ela falou, João, você sabe o que eu vi hoje na rua? Eu falei para ela, é um Fordinho. Ela falou, é verdade. Eu falei, eu vou comprar ela para nós. E vamos dizer assim, me apaixonei pelo carro, né? E a senhora, não trocaria esse carro por um mais novinho, não? Não, de jeito nenhum. Esse aí está ótimo. Além do seu João, que veio de Aquidauana, participaram do evento outros amantes de veículos antigos, como o Vandal, que veio do Paraná, especialmente para o encontro. Em primeiro lugar que você vem a um encontro desse, você já vai começar a ter os amigos. Por isso que lá no Paraná nós usamos o Clube dos Amigos Reliqueiros, porque cada vez que você vai no encontro, você faz mais amigos, né? Por isso que nós temos esse nome, que realmente é um clube que cada dia você vai participando e você vai conhecendo muito mais pessoas junto com a gente. A turma de Campo Grande, que fazem parte do Clube de Colecionadores de Veículos Antigos Pantanal, também esteve presente. Quando a gente se integra com outros colegas, especialmente numa outra região, a gente percebe que estamos num passo que tomamos no sentido da divulgação dos carros antigos, especialmente de mostrar como foi o tempo de um carro há 50 anos atrás, de mostrar aos nossos jovens, àqueles que não conhecem. Outro que chamou a atenção foi o fotógrafo Alex Prapas, que foi ao encontro com sua bela Kombi. Eu gosto de coisas antigas, coisas clássicas principalmente, coisas que fizeram, tiveram algum significado na história do nosso país. A Kombi é um carro que construiu o nosso Brasil. Até hoje é fabricado, é um carro que é um sucesso de venda, é um case que ninguém entende porquê, que é um carro que é super barato, assim, a construção dele, e está há 50 anos sendo fabricado. Acho que não existe um carro no mundo que tenha essa longevidade. A Kombi de Alex acabou ganhando o prêmio de carro mais bonito do encontro. Merecido, né? É, mas os carros não ficaram só à exposição, não. Tiveram que mostrar a sua saúde e vitalidade aqui nas provas de slalom. Além da prova de slalom, esses veteranos sobre rodas participaram ainda da divertida prova da maçã. Eu não resisti e entrei na brincadeira. A festa da linguiça de Maracajú mostra a força do interior do estado. E é mesmo muito bom valorizar e participar desses eventos, que estão tão perto de nós e podem proporcionar uma ótima diversão. Música 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 Música